Falou a palavra mágica aí, hein? Recorrência. E é interessante falar um pouco sobre isso, porque uma empresa de engenharia elétrica, muitas das vezes ela trabalha como se fosse uma senoide. Tem hora que ela tá no pico positivo, tem hora que ela tá quase empatando ali, olha, e tem hora que ela tem o semiciclo ali negativo, então muitas das vezes vive essa montanha russa. Ou seja, fecha um serviço, tô rico, no próximo mês não tem projeto, só fecha projetos de pequeno porte. Empresas de engenharia elétrica, muitas das vezes, se tem esse desafio, quando vende apenas serviços pontuais. E quando a gente fala de uma solução que vai trazer recorrência financeira, isso faz com que a empresa, ela monte um colchão financeiro ali, para, de fato, estar segurando a estrutura em relação à questão de custos fixos. Isso faz com que o profissional tenha muito mais tranquilidade para aumentar a sua rentabilidade nas injeções de vendas pontuais, que muitas das vezes ele faz ali, olha, vender uma subestação, às vezes passa três meses pra vender uma outra, principalmente quem tá iniciando. Então, quando você fala aí, as galinhas dos ovos de ouro, cara, recorrência financeira, profissional da engenharia elétrica precisa buscar isso, buscar isso pra não viver nessa montanha russa.